Agora vamos falar de uma coisa. Ontem nós tivemos a participação da Débora Seco no Big Brother, e aí ficou um assunto, e a namorada de Davi revela um motivo para ele não conhecer a Débora Seco. A mania, namorada de Davi, explica por que o brother não conhece famosas como Débora Seco e Bruna Marquezine. Em entrevista a quem, ela disse que o Davi não usava as redes sociais, ela falou, ele cresceu frequentando igreja, infância e adolescência sem o hábito de usar rede social. Mesmo eu conhecendo alguns artistas da minha geração, no campo musical e alguns atores, nós não falávamos sobre. Quase todos eles não têm mais o hábito de TV, mas sim de internet. E não faz nem dois meses, desde que criei minha primeira conta em rede social. Nesse ponto, somos parecidos. A namorada do brother confessa que apresentou o reality a ele e dizia, Eu ligava a TV para a gente assistir ao BBB enquanto preparávamos as coisas da barraca. Um dia ele se interessou e fui falando como era o programa. Cheguei a comentar sobre alguns participantes, mas nunca fui de acompanhar os artistas e ou apresentar. Ela conta que está conhecendo outros famosos por conta da irmã e falou, Eu quase não falo, porque tirando os antigos, eu praticamente não conheço a minha irmã que está me apresentando. E aos poucos estou conhecendo e seguindo pelo meu Instagram. Ela revelou o pedido para a Davi antes dele entrar no BBB e disse, Lembro de duas pessoas que falei com ele que gostaria de conhecer. O Serginho Grosman e a Rita Batista, mas ele não conhece a Rita. Este foi o meu pedido. Se você for a Globo e me levar, quero conhecer esses dois. A Rita, maravilhosa, apresentadora, assim como o Serginho. Enfim, Lenhal, muita gente não acredita que não é possível ele conhecer não só a Débora, mas outros artistas e o próprio Big Brother. O povo acha impossível. Exatamente. E foi isso que você viu. Ela falou exatamente o que eu falei. Porque os jovens hoje estão na internet, gente. Eles não estão mais ligados na televisão. E, ao mesmo tempo, ele tem a questão religiosa, que ele frequentava a igreja. Nem redes sociais ele tinha ainda, nada. Então, quer dizer, faz todo sentido. Uma vez o latino, encontrei com o latino chegando nos Estados Unidos. Aí eu falei, tem que fazer o programa do Chacrinha. Aí ele falou, o quê? Aí eu falei, o programa do Chacrinha, eu não conheço. Aí eu achei um pouco demais, porque ele estava só seis anos nos Estados Unidos. O Chacrinha era uma... E, naquela época, todo mundo via televisão e entendia. Mas eu falei, hum... Fernando, vamos botar o superchat, por favor, antes da gente encerrar? Vamos ver a opinião do público. Cristina H., todo mundo consegue tomar banho sem levar o estalecada. E aí, vamos ver a opinião do público. E aí, vamos ver a opinião do público.